O jovem acostumado a realizar assaltos, a realizar assaltos aqui na nossa capital Terezina, ele acabou sendo preso após a polícia descobrir o seu paradeiro. Durante essa prisão, a polícia constatou que ele estava cometendo outro crime. Não estava cometendo só um não, o crime de estupro de vulnerável. O preso mantinha uma relação amorosa com uma menor de idade. 13 anos de idade, uma criança. Uma imagem aqui na tela grande, olha, mas gente, pelo amor de Deus, 13 anos de idade. Como é que ele, como foi que ele conseguiu sustentar essa mentira toda? Essa história toda, na verdade. 13 anos de idade. O caso, inclusive, vai ter mais detalhes agora e quem vai trazer essas informações, é ele, sempre ele, com exclusividade, na tela Repórter 12. O delegado Samuel acaba de fazer aqui a prisão do indivíduo. A informação é que ele se encontrava junto com o comparsa. O comparsa lá conseguiu fugir. A informação é que ele já foi preso nem a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira vez. Então a gente vai falar aqui com o delegado. Vai contar um pouco dessa história desse indivíduo aí, anda fazendo aqui terror na região de Terezina. O delegado, mais uma prisão realizada hoje, já pela sua equipe. 2024, primeira prisão do ano, e de um estuprador, que também é assaltante, que também já respondeu por tráfico de drogas. As diligências começaram a partir de um roubo a uma motocicleta, a mão armada, e isso na noite de ontem. Hoje pela manhã, outros assaltos aconteceram, conseguimos identificar a autoria desses fatos, chegamos para fazer a prisão e lá flagramos um outro crime, que é o de estupro de vulnerável, em que o conduzido aqui para a central de flagrância exercia uma relação marital com um adolescente de apenas 13 anos de idade, o que nos surpreende ainda mais, com o consentimento do pai dela, que inclusive é o convivente, é o esposo, vive em união estável com a mãe do agressor. Delegado, e na residência dele, foi encontrado o quê? Olha só, na diligência, inclusive, de seu comparsa, acabou se evadindo, pulando o muro, e portava aí uma arma de fogo. Mas, além desse contexto, dessa arma de fogo, que foi vista sendo portada por esse que conseguiu se evadir, nós apreendemos uma moto, aparelhos celulares, e também dinheiro em espécie. No caso, celulares roubados? Exato. E no caso, a gente está trazendo para cá para fazer essa última verificação. Ou seja, o que o Repórter 12 detectou aí nesse caso, é que estava tudo errado. Um erro sucedendo o outro, efeito dominou. Preso por um motivo, mas vai ficar mais tempo ainda na cadeia e ter que responder por vários outros. São tantos detalhes em meio a uma única prisão, que eu chamei o Repórter 12 aqui, convidei o pai, os nossos estúdios, como sempre, muito bem-vindo. Nas ruas... Boa tarde, Acrindade. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. De novo, não é? Com certeza. Boa tarde aí, o Hospital do Brasil, gente. Um feliz Ano Novo. Estou vendo o pessoal do Hospital do Brasil, gente. Está todos nós. Agora mais um ano para a gente seguir firme e forte na tela da Band. Estamos aqui em frente aqui. A concorrência lá em cima, estamos nós, em primeiro lugar. É, graças a Deus. Tiago, aí foi a prisão aí, o delegado Samuel conseguiu fazer a prisão. Um do indivíduo conseguiu fuzir. Qual o nome dele? Esse aqui estava lá no local. Só que para ele já tinham o crime pesado em cima dele. Você viu aí o relato do delegado, né? Quando ele foi preso, já tentativa de estupro, esse indivíduo aí. Ele foi preso por um motivo, mas lá foi descoberto vários outros. Lá foi encontrado, sei lá, roubado. Quer dizer, foi uma operação do pessoal aí, o delegado Samuel com a sua equipe, o Erlon, a turma aí conseguiu fazer a prisão dele, Tiago. Foi rápido aí. Doze, aqui agora pelas imagens que a gente vê aqui, ele não decidiu não falar muito não, né? Não, ele não falou nada não. Ele usou os cidentes como resposta. Não quis falar com a nossa equipe de reportagem não. Você viu aí, né?